Atenção, a partir do dia 1º tem mudança no PIX. Algumas regras você tem que ficar atento para não sofrer uma surpresa. Michelle, vamos trazer informações agora do PIX. É isso? Para quem tem dinheiro no PIX, fique atento. Com certeza, Davi. Aos usuários, as regras agora a partir do dia 1º de novembro. O PIX terá regras mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir fraudes. Transferências de mais de R$ 200 só poderão ser feitas de um telefone ou de um computador previamente cadastrados pelo cliente da instituição financeira, com um limite diário de R$ 1.000 para dispositivos não cadastrados. O Banco Central esclarece que a exigência de cadastro valerá apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer PIX. Para os dispositivos atuais, nada mudará. Além dessa novidade, Davi, as instituições financeiras terão de melhorar as tecnologias de segurança. Elas deverão adotar soluções de gerenciamento de fraude capazes de identificar transações PIX atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente. Com base nas informações de segurança armazenadas pelo Banco Central, as instituições também terão de informar aos clientes em canal eletrônico de amplo acesso os cuidados necessários para evitar fraudes. Elas também deverão verificar, pelo menos a cada seis meses, se os clientes têm marcações de fraude nos sistemas do Banco Central. As medidas permitirão que as instituições financeiras tomem ações específicas em caso de transações suspeitas ou fora do perfil do cliente. Elas poderão aumentar o tempo para que os clientes suspeitos iniciem transações e bloquear cautelamente o PIX recebido, Davi, nesse caso. Em caso de alguma suspeita forte ou de uma comprovação de fraudes, as instituições poderão encerrar o relacionamento com o cliente. E recentemente, o Banco Central anunciou que o PIX automático será lançado em 16 de junho de 2025, em desenvolvimento desde o fim do ano passado. A modalidade facilitará as cobranças recorrentes de empresas, como concessionárias de serviço público, água, luz, telefone e gás, empresas do setor financeiro, escolas, faculdades, academias, condomínios, planos de saúde, serviços de stream e clubes por assinatura. Os recursos serão debitados periodicamente sem a necessidade de autentificação, como a senha a cada operação, Davi. E, portanto, obrigado, Michele, pela sua participação ao vivo, trazendo informações importantes também do PIX. Algumas mudanças, interessante você ficar atento aí.